Sejam todos bem-vindos ao Play Game Goiânia Go. E hoje venho com a grande gameplay do jogo Magix World. Heroic Fantasy é um jogo de arcade de fantasia de side-scrolling lançado pela Capcom em 1990. O jogo lança o jogador como um herói que deve lutar contra uma torre mística para salvar o mundo. Se você não for inscrito, se inscreva neste vídeo canal e ative o sininho para receber todas as notificações do canal. Partida a gameplay. Tchau! Obrigado. 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 Obrigado.